Estamos rodando, rodando nas estradas de Minas Gerais e você está acompanhando com a gente. Olha a plantação, que linda essa plantação aqui embaixo, olha. Pois é, são lindas mesmo e tem coisas diferentes plantadas, está vendo? Sim, olha aí. Tem café e uma outra ali que eu não posso olhar muito forte lá. O sol agora aqui passou por cima da montanha, está dando um colorido todo especial aqui. Gente, mas é bonito demais. Vou até abrir aqui para você ver no original, sem o filtro. Gente. Olha, gente, que paisagem. Você que está viajando com o canal, viajando com a TV Cachoeiro, está curtindo a viagem, meu amigo, minha amiga? Vamos curtindo a viagem. Então siga o canal, siga a TV Cachoeiro. Olha aquela casa lá, bem no alto. Que legal, olha. Tem uma pessoa trabalhando, que Deus abençoe essa pessoa muito ali, capinando. Aham. Rodando, estradas de Minas, quase chegando em Ervalha. A casinha no meio do cafezal. É. Mais uma localidade aí. Mais uma localidade aí. A localidade da nossa esquerda ali. Olha aí a localidade. Como não tinha placa, a gente não consegue saber o nome, né? É. Mas a audiência sabe. Olha que bonito aqui. Nossa. Estamos dividindo com vocês as belezas que estamos vendo aqui nessa região de Minas Gerais, próximo à Ervalha, próximo à Viçosa, Minas Gerais. Localidade aqui. Você vai vendo. Você que está acompanhando aí o canal, que está viajando com a gente, se sabe o nome da localidade, pode escrever no comentário. Aí outras pessoas que não sabem, passam a saber. Olha a quantidade de plantação de café que tem aqui nessa área. Banana pelo lado de cá. Todo tipo de cultivo. Olha aí, gente. Olha a perinha da estrada, o pezinho de café. Olha. São muitos os pés de café. Ai, meu Deus. Que sonho isso. Olha ali na frente, os arados. Para todo lado, para você virar para a esquerda aqui, os morros estão lotados também. Lotados também. Olha aí, gente. Que lindo. Plantação de café. Olha, pessoal. Está vendo? Você que acompanha nosso canal aí na Cidade Grande. As pessoas que são jovens, né? Eu quero agradecer e parabenizar aí a todos os jovens também que estão acompanhando nosso canal. A gente tem aqui... Nós temos um controle. A gente sabe quantos por cento de jovens de tantos a tantos anos. Quantos de tantos. Todas as faixas etárias. A própria plataforma passa para a gente. A plataforma passa as porcentagens. Ok? Então, a gente sabe que tem muito, uma quantidade enorme aí, baseado na quantidade de pessoas que assistem. Então, a gente tem uma quantidade enorme de jovens que assistem o canal, que são seguidores do canal. Muito obrigado a vocês, tá? É um canal feito para você mesmo, para você jovem, para você meia-idade, para você primeira, segunda, terceira, quarta, quinta idade, qualquer idade. Inclusive você que tem filhos aí, pode incentivá-los a assistir o nosso canal, que você não vai se arrepender. Olha que lindo esse lugar. É um canal família. De fora a fora, desde que saímos de lá, olha esses palmeiras, a gente viu plantação, sítio, esse está demais. Olha. Olha que lindo. Está vendo? Mostrando. E cercado de palmeiras, para engrandecer aí a sua fazenda, né? Olha só. Seu sítio. Estamos próximos de Ervalha, gravando tudo isso aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo aí essas imagens espetaculares. O dia da gravação é 12 de dezembro de 2023. Essa é a nossa última viagem antes do Natal, né? É. Esse ano, vamos chamar assim, né? Sim. Mas assim... Estamos fechando o ano com essa viagem a Minas. Sim. Sabe quando você não quer que a viagem acaba? Eu estou com esse sentimento de tão bom que está aqui, de tão bom que é estar em Minas. Olha aquele Flamboiã. Olha. Acho que não é Flamboiã, não. Não sei, gente. Está diferente. Pode ser IP, né? Está diferente, é. Mas assim, sabe quando você não quer que a viagem acaba? Porque você quer curtir tudo, aproveitar tudo, não é? Exatamente. Eu estou com esse sentimento. Muito obrigado, tá, Minas? Você faz isso com o coração da gente. Olha aí, mais uma área aqui com muitas residências. E aí, mais uma área aqui com muitas residências. E aí, mais uma área aqui com muitas residências.